Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, mais um vídeo novo aqui nesse canal. E pra você que se barrou agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Claudê Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube, galera. Então, meus amores, o tema do vídeo de hoje é um blogzinho, meu domingo aqui em Fortaleza, tá? Meu destino hoje é Beach Park. Sim, gente, a gente vai aproveitar aquele parque aquático maravilhoso e eu vou dar começando logo uma primeira dica. Quando você for pro Beach Park, tente você não levar nada, gente. Por quê? Porque lá você vai pagar o armário. O armário é 25 reais, então tente levar mesmo em dinheiro que você pode colocar atrás do celular, né? E é isso aí, gente. Vamos que vamos que eu estou ansiosíssima. Estou pronta pra passar o meu domigão lá no Beach Park, meus amores. Então, meus amores, segundo dia em Fortaleza eu vim conhecer o famoso parque aquático. Qual é, gente? Qual é? O Beach Park, meus amores. Vem comigo que eu vou marcar meu dia todo aqui no Beach Park. O bom, gente, que aqui é diversão pra família toda, tá? Principalmente pras crianças. E é um parque aquático que tem a área das crianças, tem a área radical que é que eu estou buscando, tá? Então, vem comigo que eu não quero perder nada, tá, meus amores. E depois eu vou fazer um vídeo falando quanto foi que eu gastei, o que foi que eu consumi, se foi muito caro. Depois, gente, hoje é só a diversão e a alegria, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar tudo. E onde fica as lojinhas, caso você queira comprar um biquíni, alguma coisa que você esqueceu, tá? Aqui já é entrada mais outra lojinha de acessórios, tá? Aqui a gente já começa. Aqui já é uma lojinha, mas não sei de que é. Do que formato que é? É de cristais. Ah, é de cristais. Nossa, que legal. Então, meus amores, nós estamos na entrada do Beach Park, tá? Muita gente já está aqui. Ali também tem a praia. Tem a opção, caso você não queira entrar no Beach Park, tem a praia pra você curtir. E também tem a cidade, também, pra você conhecer um pouquinho a história do Aquiraz. Muitas coisas bonitas aqui também. Até que enfim, gente, olha, seja bem-vindo ao Beach Park. Bora, galera, entrar, viu? Porque a aventura agora que começou, até, deixa eu ver, de 11h até 5h da tarde, eu vou me esbaldar aqui nesse Parque A4, no Beach Park, gente. Eu estava pensando, tanto tempo eu tinha vontade de vir, e está sendo incrível. Essa minha viagem está sendo sensacional, está sendo maravilhosa. Só tenho que agradecer a Deus, tá? Por esse momento maravilhoso. Próxima viagem minha, se Deus quiser, eu vou vir com a minha família, com a minha filha, com o meu marido e vamos aproveitar. Se Deus quiser, eu vou ficar até no hotel daqui pra ser melhor, né? Pra gente aproveitar mais aqui. Beach Park aqui é a área das crianças, gente. Eu tenho fé em Deus que eu vou ganhar muito dinheiro pra me trazer todos os meninos lá da Bilingancho, Mel, Vitória, minha sobrinha e a minha filhada, né? Minhas filhadas, se Deus quiser. Nós estamos aqui dentro do Beach Park, tá? Então, meus amores, aqui é a área das crianças, viu? Super, super vale a pena, viu, gente? Vale a pena você vir com as suas crianças, se divertir, tá? Agora você tem que aguentar esse sol, tá? Acha o protetor. E aqui, ó. Gente, eu tô aproveitando o máximo. Agora eu vou subir, que é pra mim pra área das crianças, né? Pra mim depois ir pro samba. Pessoal, tô me fazendo fila pra descer, ó. Ai, gente, fica já linda, olha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, olha. Tô uma paradinha, né, gente? Pra me tirar umas fotos, pra deixar de recordações. Eu estou amando o meu domingo. Amando mesmo, gente. Eu tô amando a minha viagem. Espero que em janeiro também a minha viagem pra Itália seja incrível. Melhor que que é essa. Tô aqui, pessoal, aqui na boa e acalmando. Porque esse insano, gente. Esse insano foi demais, viu? Vejo a gente no coração, na mão. Ai, mas é bom, gente. Olha. Então, pessoal, espero que você tenha gostado, ter passado o domingo comigo aqui dentro do Vitipark. Não pude gravar muito, tá? Que eu tive que aproveitar. Tá certo, galera? E agora aqui eu tô relaxando. Tem coisa maravilhosa? Não tem, pessoal. Tem que aproveitar, né? Quantas vacas tão gordas. Porque eu acho que na próxima semana minha vaca já vai emagrecer. Gente, tá chegando a hora de eu ir. Foi muito bom minha aventura no Vitipark. Aproveitei o máximo. Super, valeu a pena ter passado o domingo aqui no Aquiraz. Agora eu tô aqui na praia. Meus amores, queria muito ter finalizado esse vídeo lá no Vitipark. Mas, infelizmente, meu celular descarregou. E, gente, meu domingo foi sensacional. Foi top demais. Eu amei, 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 amei. Gostei demais do Vitipark, sabe? Eu aproveitei o máximo. Me senti lá como uma adolescente, descobrindo, sabe? Estombou água, desci em tudo. Brinquei na área das crianças. Aproveitei toda a área do Vitipark. Gente, vocês não têm noção. Então, tá aqui super cansada, enfadada, né? Porque a gente fica enfadadinha também. E o meu cansaço mais foi de subir aquelas escadas, né? Do Sonic. Gente, que torre. É uma torre ali, viu? Ainda bem que a gente desce. Desce no tomo água, viu? Porque se a gente fosse voltando, ninguém voltava, não. Então, gente, depois eu vou fazer um tema do vídeo reagindo sobre a minha experiência da minha primeira vez no Vitipark. Vou dar dicas importantíssimas. E isso vai ficar pra outro vídeo. Então, gente, espero que você tenha gostado. E pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu encorajo você agora a se inscrever, e dar o like, ativar o sininho de notificação, porque é importante para o nosso canal crescer, sim, gente. E até o próximo vídeo, galerinha. Beijo maravilhoso, tá, gente?